Apresentando o Renault Fluence, ano 2011, modelo 2012, na cor prata. Porta dianteira, ponta amassada, com risco. Para lamas traseiro, lado direito, ponto com risco. Para choque traseiro, lado direito, com risco. Lanterna traseira direita, ponto trincado. Para choque traseiro, com pintura danificada. Porta dianteira, esquerda, ponta amassada, danificada. Retrovisor, lado esquerdo, danificado, faltando. Paralama dianteira esquerda, amassada, com risco. Para choque dianteira, com risco. Interno Kita Dianteira, atrika, tira, degenteira, com risco. Marah lapsungo, parte 4 noite, com risco. Alzęce,